Música Depois ele sai gritando, pão Tony, eu tô pensando num Spy Você é bom, velho, você é bom O cara tá sendo ironical comigo? Não, o cara tá sendo PR Entendeu? Aham... Eu sou muito piadista Ah, uau, uau Será que seria bom se tu me curasse, cara É, entendeu? É isso ai que eu falo do Darth Entendeu? Ele... É, quando eu tô sem munição, né, cara Seja homem Seja homem Olha ai Médico ruim Eu vou vazar, falou Não me cura, viu? Eu morro pra saúde Problema seu Ficar dependendo de médico ai, não tem skill suficiente Desculpa ai, cara Não Não, sem perdão É que é 100% vida louca, segundo perfil Segundo perfil no Orkut Eu lembro, mano, eu tinha uns amigos que tinha 4 ou 5 perfis completos naquela porra daqui do Orkut Mano, de onde eles tiravam tanto amigo, velho? Eles, tipo, eles adicionavam a cara do Acre, tá ligado? Existe isso? Acre... Ah, é, sei que Acre não existe Cê mora aonde então, Darth? A puta que pariu A puta que pariu A puta que pariu Manja Fica do lado do Acre Porra, Darth Eu pensei que a puta que pariu Ficava, mano, um pouquinho mais longe, velho Eu tenho que parar pra o Dark me curar Decepcionado, velho, decepcionado, Darth Cabe de baixo? Pior, decepcionado, manja a diferença? Só lê ali em cima Ele tá de Black Cash Ah, velho Oi, mano Quantos pais, velho Quantos pais, mano Puta que pariu, velho Tá, 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 br... Um, what you say Um, that your only man will, will cause me dear Um, what you say Um, that it's all for the best cause it is A gente deu o Crit Não, você me matou Não, não, o Crit foi em mim, cara O Crit era pra ele ir no Stone e eu virei a curva ali todo pra mim O Crit pegou em mim Virei a curva lá todo vida louca e acabou levando o Crit. É isso aí mesmo? Uhum Pula 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 Pula, cara Espera aqui, ó, meu É de fazer aqui, ó Skill Ah Gira da flash Gira da cura Eu não gosto de tomar BS de médico Spy atrás de você Spy, cara Tá brotando, Spy Você não tá tendo noção Mano, e é tudo de... É tipo, é tudo de DR, tá ligado? Os cara não... É tipo... É tipo, os cara é tipo, mano Atira em mim, atira em mim Foda, velho Mano, agora... Agora, agora, mano, vai chegar o momento... Vou jogar de negromano, velho E de stiqueiro pra variar Chega aí, Amy Esse é o Uber que a gente vai ter que ir pra ganhar, tá ligado? Vamo pro carrinho, vem pro carrinho, vem pro carrinho, vem pro carrinho Eu matei... Eu matei... Eu matei dois Spice, cara E veio mais um Spice Velho, da verdade a gente tá vindo de outro Spice Eu vou jogar de piro, mano Eu vou jogar de piro agora Vocês tão tudo fodidos, velho Vocês não, eles, né? É, da hora que a gente tá no mesmo time Isso vai queimar, nós Que bosta Eu vou queimar seu cu É isso aí que eu vou fazer, cara Eu vou deixar seu cu da cor da sua pele Preta Eu perguntei, viu?